Então é assim, a demólia, ela oscila entre 4 a 12 horas. Não existe nenhuma semente que vai precisar de menos de 4 horas e nenhuma que vai precisar mais de 12 horas. Se você puder, você vai trocando as águas durante a demólia. Eu vou dizer, a linhaça demólia muito rápido, a chia também demólia muito rápido. Agora, sementes mais complicadas, que tem muitos antinutrientes, como as amêndoas, por exemplo, o caju, você deve deixar na demólia de pelo menos 12 horas. Mas mais do que isso também não precisa. Depois disso, você tira a água e aí você está pronta para consumir.